olá maninhos e maninas bem-vindo ao canal as blogueiras você deve estar perguntando porque o canal de blogueiras porque a gente vai gravar blogue aí vocês vão perguntar ai que chato você gravar blogueira a gente ainda não sabe como é que bota pode ser que mais pra frente a gente faça, coloque jogos, mancraft e outras coisas é porque a gente tem ideia nova a gente não sabe como é que bota aquela tela que grava assim e gente ensinem a gente como baixar mancraft eu sei mulher qualquer um não é é desculpa gente é como baixar aquele servidor do presente servidor servidor sim é galerinha a gente quer fazer uma pergunta pra vocês se a voz estiver ruim avisa que a gente tá assim no lugar que não tem microfone é não tem microfone a gente tá falando normal não tem microfone nenhum e a gente não tá gravando na câmera por isso que tá no mau estado estamos gravando no computador no computador de mau estado que tá tudo tremendo parece que tá tudo bocado é porque e tudo é bugado e gente a gente quer desejar feliz dia das mães pra todas as mães do mundo aquelas mamãe que protegem a gente e da presente pra gente é tipo isso é é galera eu tô tô na casa dela acho que vocês verem galera acho que vocês verem galera acho que vocês verem galera agora a gente vai fazer um vlog de falando sobre as mães as mães são as pessoas que fizeram a gente viver e que também deram luz pra gente é porque senão a gente não estaria aqui agora não é então fala sobre as mães tem tem mãe chata tem mãe chata tem mãe chata que né ah só vídeo é só dois só aí no vídeo tá aí vou beber água então nada não deixa tirou a foto de boa de boa tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo para fazer isso tá estregando o vídeo não sei gente ó tô aqui do lado tô pegando minhas cartas Pokémon rapaz mostrando ô gente ó me diz deixa aí nos comentários deixa aí nos comentários quem é que gosta de carta Pokémon 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 quem é que gosta de carta Pokémon deixa nos deixa no like nos comentários e também deixa o like galerinha na próxima sexta ó a gente só gravando próxima sexta a gente pode gravar a gente vai ajeitar os horários ainda então a gente vai ajeitar os horários ainda a gente vai ajeitar tudo ainda porque eu começo do canal as coisas não são muito boas ninguém começa muito boa eu sou que nem a Malena o conselho da Malena ninguém começa um canal com coisas boas a imagem é ruim o som é ruim o cenário é péssimo é péssimo é péssimo não mas até que você tá aqui até que não é bom é pq é pq é pq é pq é pq é pq voltando as nossas mães são as joias raras e o que que eu fiz? eu fiz uma lenda assim aqui não tá ali em cima não? tá aqui ah é aqui é a linha toma cuidado pra mostrar o nome da escola viu? tem o nome da escola? não tem não ah tá aqui é a nossa coroinha a gente fez a gente imprimiu também é a gente pintou a agenda a gente escreveu uns frases sabe porque a gente não quer ir lá fora? porque se a gente sair um passo lá fora vocês vão descobrir o nosso endereço é então vamos supor que se a gente ficar famosa e alguém ver esse vídeo e gostar da gente todo mundo vai ficar não é? e não podemos dizer a cidade não a gente pode dizer a cidade a gente não a gente mora em Petrolina Pernambuco é não pode mas galera não é podre é boa mas tem vários defeitos é não mas também implore gente implore nos comentários pode vir pra cá por favor e pra Bibi pra Autentic é pro Spock pro Cauê pra Malena pro Nofaxo por Selvitz pra qualquer pessoa por Aruan é menos por Chukocinho é menos é menos e também eu gosto muito muito do Pyong mas eu não sei se ele mora aqui nesse país é mas onde gente pode vir? porque ele mora em São Paulo é ele pode vir até com o Spock eles moram juntos é tipo é não mas a gente ah nos próximos vídeos que vem adiante a gente vai deixar nosso correio pra vocês mandarem presentes é presentes manda pra mim que ela tem muito presente olha aqui não tem muito presente não 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 tem muito presente pode mandar ela tem mais não pode mandar pras duas pode mandar cartas pode mandar coisa pra gente dizer pode mandar ideia pode mandar tudo 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 10 10 nós estamos precisando de 10 10 10 são boas muito boas e é né o vídeo tá muito bom assim ó deixa o seu like meta 5.000 likes 100.000 não 2.000 2.000 likes 2.000 likes se a gente alcançar 2.000 likes eu pego e trago a cachorra na boca 3.000 mas você tem que deixar no comentário como é o nome do cachorro dela começa com P chuta começa com P com P e é inglês é e é o nome de uma cor é chutem já vão saber é o nome de uma cor se vocês dizem tem várias coisas é é mas se vocês adivinharem a gente vai comentar com essa pessoa vocês vão realizar seus sonhos que sempre queriam e a gente vai deixar nosso facebook quem descobrir eu não tenho facebook eu tenho ela tem facebook então manda no facebook dela o facebook dela é não vou dizer não só vou dizer quando alcançar a meta de likes se alcançar a meta ela vai ela no próximo vídeo ela vai dizer sim ela vai dizer agora a gente vai mostrar os brinquedos dela como é radical ela não comprou hoje porque ela não é doida de questão é peraí eu vou apagar eu vou aguardar uns instantes eu vou aguardar uns instantes porque a gente não pode mostrar a casa porque vocês devem saber como vai ser a casa ah não pera a gente vai fazer um vlog que a gente vai mostrar a minha casa ou então a casa dela então faz acho que foi melhor vamos tchau 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 Meu Deus, aqui lá é uma montanha de brinquedos, gente, isso aqui é que tem brinquedos, demais, nossa senhora, olha o tanto de brinquedos, eu não ajutei isso hoje, não comprei isso hoje, porque não daria, eu não tenho um tanto de dinheiro afim, eu tenho um brinquedo até demais, desse barraco aqui eu tenho, vamos voltar? Vamos voltar, vamos voltar, é, também eu ajudei violenta, quem não gosta, posta nos comentários, ou quem gosta, também posta nos comentários, e adivinha o nome do meu cachorro, eu vou te mostrar meu cachorro, vem, eu vou sozinha, vamos, ó, surpresinha, descendo os azinhos, escadinhas, Descendo as escadinhas, descendo as escadinhas, descendo as escadinhas, a luz não está tão boa, gente, porque aqui está escuro, minha casa, minha casa é meio escura, cadê a pink? Menina, está vivendo, agora já era, gente, agora, não, não é pink não, é, é não, é outra coisa, estou brincando, não dá nem minha cachorra, agora já era, Olha, 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 não, 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 não Não sei, dá pra ver você? Tchau! Cadê a bala? Tá aí. Já tá durando um minuto. Ah, tanto faz, é o primeiro. Eu sou a Aruan. Tá chegando, tá chegando na bala. Aguarde. Chegou, tá chegando. Chegou. Gente, ó. Estamos a caça de Pink. Pink. Tá louco, se tu matar, já é. Aí você vai morrer. Você vai ser morta. Por mim. Pink. Ah, não, já sei onde é que ela tá. Gente, no próximo vídeo, nós vamos dizer... Nós vamos mostrar onde está Pink. Pink é a cachorra daqui de casa. A única. E mesmo, Pink que não está aqui, nós vamos pegar ela no próximo vídeo. E, se alcançar a meta, nós vamos mostrar a nossa casa, Pink e todas as coisas. Menos líderes que... Menos líderes que... Chau! Yeah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho